O Bruno, desde o primeiro semestre, portanto há um ano sensivelmente que começou a participar neste curso, no curso de especialização tecnológica em instalações elétricas e automação industrial. É um aluno que tem algumas necessidades educativas especiais, tem algumas dificuldades motoras, principalmente. Em termos de integração com os colegas, tem sido uma integração bastante fácil e positiva. Desempenha as funções que desempenham os outros colegas nos trabalhos práticos, inclusive. Embora, claro, com uma ou outra limitação, mas decorrente da natureza, das necessidades dele, mas sempre bastante bem integrado. Estou a gostar. É uma área que eu sempre tive, que eu quis saber mais. E não quis ficar só com o décimo segundo e quero tentar mais. Olá, o meu nome é Roberto Lama e eu sou o professor do curso de licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação. Dou aulas ao segundo ano. O João Fernandes é nosso aluno. Eu sou o professor dele em produção de conteúdos para a web. Já é o segundo ano que eu dou aulas. O João tem algumas dificuldades em termos de concentração. Tem problemas de relacionamento com os colegas no sentido de... Eu vivo num mundo próprio dele e então isola-se um bocado. Mas faz alguns trabalhos com os colegas, os colegas apoiam. Ele apoia de vez em quando os colegas porque ele sabe alguma coisa do assunto. Ele fez um curso profissional na escola secundária, curso tecnológico, por isso tem conhecimento da matéria. João, diz-te lá porquê que tu escolhiste este curso. Bem, eu tentei um curso em Cabelares e eu não fiz assim muito bem nesse curso. E eu escolhi vir para este curso porque eu gostava que podia fazer melhor neste curso. E estás a ser bem sucedido? No ano passado eu fui basicamente bem sucedido. Claro, este ano não tenho mais certeza. Diz-me que os teus colegas têm estado a apoiar. Sim, pode dizer-se que sim. Sim, mas tu normalmente não convives muito com elas, pois não? Almoças sozinhos, mandas sozinhos... Sim, essa é a prova que eu tenho de tirar há muitos anos. E há alguma coisa que precisamos ajudar para tudo? Não, não sei, talvez. Já estás velho, não é? Sim. E estás a gostar do curso? Sim, posso gostar, sim. Olá, boa tarde. O meu nome é Cátia Martins. Sou docente em CHS e venho hoje a lhe falar um pouco acerca da Débora. A Débora está connosco já há três anos, de um curso de licenciatura de Ciências de Educação e Informação. É minha aluna desde o primeiro ano. Em termos de desafios, apenas nos colocou alguns relativamente à sua mobilidade dentro da faculdade e dentro dos espaços de campos. Na generalidade, uma vez que entrou na terceira fase do concurso, portanto, da minha experiência, já entrou em muitas aulas, já estava em funcionamento, mas teve uma integração, entormou-se com relativa facilidade e aprendeu rapidamente os espaços e explorar e movimentar-se dentro do campus, com relativa facilidade. A criação do gabinete de necessidades educativas especiais foi bastante produtivo para a Universidade. É um projeto recente, no entanto, pode dar frutos a longo prazo, visto que já foram feitas algumas alterações de acesso às salas, por exemplo, nas gambelas, que antes que era impossível de nós entrarmos sozinhos na sala, agora já conseguimos. E acho que é uma boa iniciativa para alunos que futuramente entrem na Universidade, que tenham necessidades educativas especiais, possam ter mais algum tipo de apoio que não tenham, não sei, para que eles necessitam. Exato, para que eles necessitam. Exato, para que eles necessitam.